E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Nascimento e agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de inicialização. Então vamos lá, quando você liga um roteador, ok? Primeira coisa que ele faz é um post. Tanto um roteador quanto o switch, eles fazem esse post, que é o Power-on Self-Test. É aquele teste que nenhum computador lá faz da BIOS, né? Testa a memória RAM, testa se as interfaces estão se comunicando e tudo mais, tá? É o Power-on Self-Test, beleza? Depois, ele tem que ler o registro de configuração. Tanto o roteador quanto o switch, eles têm registro de configuração. Só que para o switch, a gente quase não ouve falar, porque sempre, normalmente no switch, ele está como 0F, tá? São 4 bits aí, que a gente usa 1, 2, 3, 4 bits aqui, e ele fica como 0F, beleza? 0F quer dizer, procure o iOS nos comandos do Boot System. Se não tiver comando de Boot System, inicializa o que tem na Flash, beleza? O roteador tem muito mais opções. Você pode colocar um monte de opção. A gente já viu, né? O 2102 e o 2142. O 42, ele ignora o arquivo de configuração inicial. O 2102, ele é o normal, tá? Ele lê os registros de Boot System. Se ele não encontrar, ele carrega o iOS mais novo que tiver na Flash, tá bom? Então, o registro aí, o Configuration Register, ele vai dizer o que o roteador vai fazer. Esse padrão aqui, ele fala o seguinte. Verifica se na Startup Config tem comandos de Boot System. Se tiver comando de Boot System, executa conforme a sequência está configurada, tá lá. Se não tiver, procura iOS na Flash, tá? Se não tiver na Flash, procura no servidor TFTP. Se não tiver no servidor TFTP, sobe em Home Monitor, tá? Simples assim. Ele vai procurar na Flash, não tem, vai no TFTP, não tem, ele sobe em Home Monitor, ok? Então, veja bem. Aqui, a gente já pode ter dois problemas, né? Primeiro, o registro de configuração configurado errado. Se não tiver 2102, tiver, por exemplo, 0, 0, que na realidade são quatro zeros aqui, o roteador não vai inicializar, tá? Não vai inicializar. Então, tem que estar 2102. Ah, está como 2142, o roteador sempre inicializa sem configuração. Ele inicializa, mas sem configuração. Está como 0, tudo 0, ele não inicializa. Ele não carrega, ele entra direto em Home Monitor, ok? Então, esse valor, ele é muito importante, ok? Esse valor é muito importante. Se o teu roteador não está inicializando, você não tem certeza que ele está como 2102, desconfia que pode ser esse registro de configuração configurado errado. Outra coisa é o comando de Boot System. Porque o Boot System, você pode fechar que Cisco IOS vai subir, tá? Eu vou falar nele, falo assim, ó. Cara, pega o Cisco IOS na memória flash com o nome tal. Aí, na segunda linha, se fala, por exemplo, se não tiver esse IOS, não inicializa. Aí, o que acontece? Às vezes, o cara troca o Cisco IOS por causa de um upgrade, sair uma versão nova, e esquece de mudar esse comando. Se ele não mudar esse comando, quando ele desligar o roteador, que o roteador ligar de novo, se ele colocou um comando restritivo, né? Falando, ó, bicho, se não tiver esse Cisco IOS, você não inicializa, o roteador vem em Home Monitor, ok? Então, se a tua empresa usar o Boot System, você tem que lembrar que toda vez que tiver um upgrade ou um downgrade de IOS, que é voltar a uma versão antiga, tá? Um downgrade de IOS, tanto um upgrade quanto um downgrade, você tem que alterar os comandos de Boot System, beleza? Então, aqui, a gente já tem as principais fontes de problema, registro de configuração e comando de Boot System. Isso aqui são problemas de configuração, ok? Se está tudo certo, está tudo beleza, passou isso aqui, simplesmente o roteador vai pegar o Cisco IOS e carregar da memória flash para a memória RAM dele, ok? Vai subir o Cisco IOS e aí, para você poder trabalhar para valer. Subiu o Cisco IOS, ele carrega o arquivo de configuração inicial, ou Startup Config. A gente já viu que isso aqui, no roteador, está na NV RAM. No switch, está na própria memória flash, dentro daquele arquivo chamado config.text, tá? No switch, está no config.text, beleza? Terminou, subiu o arquivo de configuração inicial, aí ele vai terminar de subir e mostrar as mensagens de inicialização. Normalmente, é mensagem que a interface está up, a interface está down, subiu determinado módulo, determinado módulo caiu, qual é o IP da VLAN 1, que é a VLAN de gerenciamento, se você estiver no switch, tá? Então, são as mensagens de inicialização, que eu até mostrei já nos vídeos anteriores, né? Você conseguiu ver um switch, por exemplo, lá o 3850, subindo até o final, né? Você conseguiu ver todas as mensagens dele até o final, ok? Chegou até o final, tá beleza. Então, onde pode ter problema no processo de inicialização? No post, aí é um problema de hardware, cara, você vai ter que trocar o hardware, vai ter que abrir um chamado na Cisco, né? Se você tiver contrato de manutenção, para trocar o teu equipamento, ou então você vai trocar uma memória flash, alguma coisa assim. Configuration Registry, isso aqui é problema de BIOS, né? É o bicho ignorante operando o sistema, né? Então, alguém foi lá, alterou o registro de configuração e esqueceu de voltar para 2102, que é o padrão, ou 0F, que é o padrão no switch. Cuidado, tá? Cuidado. 2102 é o padrão no roteador. No switch, o padrão é 0F, beleza? Aí, você vai ter que verificar também os comandos de boot system. Se você usa comando de boot system, você tem que lembrar que toda vez que você for fazer um upgrade ou um downgrade, né? Trocar o teu Cisco IOS, você tem que mudar lá no boot system, beleza? E se eu estou falando para Cisco IOS normal, para o Cisco IOS XE é bem parecido, tá? É bem parecido. A diferença é que ele vai subir um Linux aí, no meio da jogada. E, além disso, o Cisco IOS, ele é monolítico, né? Ele é um arquivo só, ele não tem subsistemas, né? Ele não tem pedaços aí. Ele é um programa, é um sistema operacional único, ok? O Cisco IOS XE, ele já é baseado em Linux, ele já não é mais que nem o Cisco IOS, né? Que é monolítico, ele é baseado em Linux. E ele tem vários pedacinhos que ele vai subir durante a inicialização, ok? Então, no Cisco IOS, quando eu vou fazer um upgrade, eu faço o upgrade do Cisco IOS inteiro. Eu mudo o arquivo simplesmente assim, ok? No Cisco IOS XE, você faz uma instalação, tá? Você tem um comando até um pouco diferente lá. Você faz uma instalação do sistema operacional. E ele tem até a possibilidade de você colocar, fazer um upgrade de determinados módulos, ok? De determinados módulos. Você não precisa fazer um upgrade de tudo quanto é módulo. Você pode fazer, por exemplo, um módulo só do Cisco IOS que tem dentro dele. E você só atualiza um determinado módulo, um pedaço dele, ao invés de atualizar ele inteiro. Ele tem essa possibilidade. Apesar de que a maioria das vezes, quando a gente faz um upgrade, um downgrade de um Cisco IOS, seja ele XE ou IOS normal, a gente acaba trocando tudo, tá? Então, no Cisco IOS, XE, ele tem os pacotes, os packages, tá? Tem os pacotes que você pode alterar. Subir um pacote só ou não. Aí, quando você tem uma imagem, né? Que ela tem todos os sub-pacotes, né? Você tem vários pacotes, por exemplo, a RP Base, RP Control, RP Access, que faz a parte de SSH. Você vai ver que tem um cara chamado RP IOS, que tem o kernel do IOS, tá? Se nesse pacote tem tudo quanto é coisa, ele chama de Consolidated Package, tá? E aí você vai instalar esse pacote no teu equipamento para ele funcionar. A gente tem que lembrar, né? Na hora que você faz um upgrade, um downgrade, o principal problema é você baixar um arquivo corrompido ou esse arquivo ter sido danificado no meio da cópia, ok? Por isso é sempre importante a gente usar aquele comando verify, tá? Comando verify, para você ver o código, né? O hash em MD5 que esse arquivo tem, se está batendo com aquele hash em MD5 que você baixou lá da Cisco. Existe um curso chamado Gerenciando Arquivos no Cisco IOS, onde eu ensino isso, tá? Os comandos para você copiar, baixar e tudo mais. E também como você usar esse verify. Ok? Então é isso aí. Com isso a gente viu aqui o processo de inicialização, os principais dados, né? Como é que você configura, tá? E nas próximas aulas a gente vai tratar de como recuperar o Cisco IOS nos equipamentos. É isso aí. Valeu e até a próxima aula. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dá um like. E também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DL Tech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal. E sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DL Tech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais. E você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí pessoal, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.